São Leopoldo, colonização alemã, localizada na região metropolitana da Grande Porto Alegre, com suspeitas do primeiro caso de coronavírus no Rio Grande do Sul. Prefeitura de São Leopoldo informa que na manhã de terça 28 de janeiro, recebeu um paciente de 40 anos na UPA de Charlau, apresentando febre. O paciente relatou ter chegado a quatro dias da China. A equipe procedeu a atendimento conforme preconiza o protocolo do Ministério da Saúde, isolando o paciente e realizando exames prévios. Material encaminhado com regime de urgência ao LACEN, Laboratório Central do Estado, responsável pela análise. O paciente segue internado e em isolamento. A Secretaria Municipal de Saúde de São Leopoldo, através da Vigilância Epidemiológica, em sintonia com o Centro de Vigilância Estadual, monitora o caso desde o início. Tão logo esteja concluída, uma nota técnica conjunta será emitida. O paciente é morador da cidade de Kunming, a mais de 1.500 quilômetros de Wuhan, cidade onde surgiram os primeiros casos do vírus na China. Prefeitura de São Leopoldo reforça que a população se oriente pelas informações oficiais, não se deixando levar por notícias falsas e alarmistas. Promete ser extremamente transparente, mantendo a população informada da realidade dos fatos. Opinião sofá de pobre, a simples suspeita da presença do vírus já seria preocupante, agravante. Estamos numa temporada de verão, onde a migração de veranistas das cidades para o litoral é frequente. Concordamos com as autoridades, pânico e histeria em nada ajudará nessa situação. Mas a simples presença do vírus entre nós já serve para um alerta. Brasil não pode ficar indiferente diante da gravidade da situação. Vírus de cura desconhecida, agressivo, rapidamente se alastra e também com rapidez leva ao óbito. Todo cuidado é pouco.